Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, como vocês já viram no título do vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o rendimento do sabonete íntimo da Nivea. Esse produto aqui, eu fiz uma primeira resenha no canal no dia 8 de agosto de 2019, falando primeiramente os primeiros usos dele, e aí eu prometi que eu ia voltar para falar o rendimento. Então, de cara, eu posso dizer para vocês aqui que esse produto, ele rende 60 aplicações, ou seja, praticamente 2 meses, e eu comprei nele R$14,90 na época, e hoje no mesmo local, se eu for comprar ele, ele continua os mesmos R$14,90, então não mudou o preço, tá? Esse produto da Nivea aqui, gente, ele é um produto de uso diário, é aquele produto para tu deixar lá no box, que tu só vai usar no momento em que tu vai tomar o teu banho. E ele é destinado para a região íntima, e as pessoas falam muito que o produto não é indicado, que as ginecologistas não indicam, e tem uma explicação sobre isso. O que que acontece? Assim como os cremes faciais, tem pessoas que usam demais, ou não sabem usar, e realmente pode vir a prejudicar a tua região íntima, tá? Esse produto aqui, gente, no primeiro vídeo que eu fiz, eu mostrei para vocês a consistência dele, ele é tipo um gelzinho, ele tem um leve cheirinho, muito discreto, nada forte, e aí quando tu vai fazer a aplicação, tu vai aplicar só na região externa, tu não aplica na região interna, é só na região externa, e ali te dá uma sensação de frescor, que tá limpinho, né? Que tu fica, assim, com uma sensação que tu tomou o teu banho completo, é muito gostoso. Eu não usava sabonete íntimo, comprei até para fazer o teste aqui no canal, e realmente eu tô gostando bastante. Existem várias versões aí, uma próxima versão que eu vou testar é uma versão da Intimus Gel. O Intimus Gel, no vídeo até que eu falei anteriormente, eles têm os lencinhos umedecidos, porque é bom para carregar na bolsa. Esse aqui é ideal só para deixar no box do banheiro, porque se tu acabar levando na bolsa, tu não vai usar. Esse aqui realmente é só para tu usar lá no teu box, tá? Ele vem 250ml, como eu disse, ele é um produto suave, ele é livre de corante, ele é testado dermatologicamente. Então, se você tá pensando aí, sente algum tipo de desconforto na região íntima, e quer tá usando um produto que vai te dar uma sensação de limpeza, de frescor, pode testar esse produto aqui do Intimus Gel, porque ele é do Intimus Gel, da Nivea, que ele vai te dar essa sensação de frescor aí, que tu tá procurando. Lembrando que tudo que a gente usa demais prejudica a nossa pele. Até um produto que tu vai usar no teu rosto, um creme, se tu colocar demais em excesso vai te dar espinha, ou não vai dar o resultado que tu tá esperando. Então, a quantidade mesmo é um pouquinho na palma da mão, e aí vem e vai aplicando em movimentos circulares, lembrando que só na região externa, e não na região interna, não, é só na externa, e aí vai dar essa sensação aí que tu tá procurando. Lembrando, então, que esse produto R$14,90, dividindo por R$60, dá R$7,45 por mês, então, é um produto que é acessível e cabe dentro do nosso bolso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, se tem alguma dúvida sobre esse produto, pode deixar na descrição que eu respondo vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora eu fui, tchau!